Oi, gente! Tudo bem? Gente, eu sei que vocês adoram vlog. E hoje é domingo, só que não é um domingo muito comum pra gente, porque a gente já acorda indo pra missa e tal. Enfim, mas dessa vez, a Eder tinha um evento pra tocar em uma outra igreja, e aí não ia dar tempo da gente ir na missa de manhã. Então a gente vai à noite, provavelmente. Se der tempo também, né? E aí hoje é um domingo bem diferente de tudo que a gente faz. Não sei se eu já gravei, como que costuma ser o nosso domingo. Se não, eu vou gravar. Mas hoje é um domingo diferente. E pra ficar mais diferente ainda, hoje tá um calorão. Tá quase 30 graus. Opa, travou a língua. Olha como é que eu tô. Olha essa roupa. Botei esse top velho por baixo. Botei uma blusinha bem soltinha. Ó, peraí. Gente, não estou nada combinando, tá? Tô em casa mesmo de bobeira. Deixa eu só ajeitar aqui, porque... Eu fico toda largada mesmo em casa. Então pra mostrar, tem que mostrar bonitinho. Ó, gente, shortinho. Isso aqui era de quando era solteira. A blusa também. Enfim, aí eu falei assim. Então, a casa está uma loucura de bagunçada. O quarto das crianças, tudo. Ih, deixa eu tentar botar o celular aqui. Quando tá assim calor, como aqui faz muito frio, quando faz calor, eu fico com muita energia, entendeu? Vontade de fazer um monte de coisa. Ah, é dia de tirar o casaco, tirar a meia, tirar calça, tirar cobertor. E, né, enfim, eu fico com muita energia. Então eu falei, eu vou fazer um monte de coisa hoje. E vou aproveitar e vou fazer vlog. Só que, cara, Eder se enrolou, saiu daqui bem tarde. Nós nos enrolamos, né? As crianças não queriam dormir. Tiago, principalmente. Luísa, dormindo há uma hora. Tiago dormiu agora, tem dez minutos. Então eu não sei se eu vou conseguir gravar. Vamos ver se eu vou conseguir dar continuidade nesse vlog. Peguei vários produtinhos legais, assim, de farmácia, bem baratinhos. Pra fazer o dia da beleza. Porque, gente, eu estou com o meu rosto. Eu tenho umas partes que estão bem descascando. Porque eu cheguei a usar um ácido. Eu estou com umas marquinhas de espinha. Sabe? Eu queria fazer minha sobrancelha. Olha, minha unha. Eu queria fazer a unha também. Enfim. Então eu queria fazer um dia de beleza, né? Junto com vocês. Porque vocês me animam. Eu não me sinto sozinha. Mas nem sei se vai dar pra fazer tudo, gente. Alguém dormiu, mas sabe lá até que horas ele vai dormir. Ele acabou de dormir. Peguei o celular, assim, já. Pra eu falar com vocês. Fui lá escovar meu dente. Porque eu almocei com ele no colo. E vamos lá. Vamos ver se eu vou conseguir fazer algum vídeo hoje aqui. Pra vocês. Eu não sei. Eu estou perdidinha, gente. A criança dorme. A gente sabe o que começa a fazer. Eu não sei. Se eu arrumo essa casa. Que está mó bagunçada. Se eu faço o dia da beleza primeiro. Eu acho que o ideal é arrumar a casa, né? Se eu fazer o dia da beleza. Eu vou ficar linda, plena. E depois eu vou arrumar a casa. Eu vou ficar toda suada. Enfim. Melhor arrumar a casa. Então vamos começar a arrumar na casa. Eu vou fazer vídeos separados. Senão o vídeo também vai ficar muito longo. Mas bora lá. Porque olha aqui, ó. O resto do almoço também está aqui. A comida que nenhum dos dois quis comer muito. Mas comer alguma coisinha. Está mó bagunça, gente. Mas está mó bagunça muito grande. O quarto das crianças também está mó bagunçado. Mas não vai dar pra arrumar lá agora. Eita, que eu estou falando pelos cotovelo. Vamos agilizar isso aqui. Olha isso aqui. Nossa. Bora arrumar. Bora arrumar. Antes desse de trocar de roupa. Porque se eu ficasse com aquele short super curto. Não ia dar pra eu fazer vídeo aqui pra vocês. E... Porque também... É... Se o correio eu chamar aqui porque correio toca aqui também. Correio não. Transportadora. Mas eu ia descer com aquele short super curto. Não é nada a ver. Então eu peguei e botei uma bermudinha. Tá bom. E muita gente faz faxina em casa ouvindo música. Eu na maioria das vezes também. Mas como eu não tenho mais tempo pra assistir meus programas preferidos. Eu acabo colocando na minha novela. Algum filme pra eu ir assistindo. Enquanto eu faço faxina. Então eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não vou precisar tirar O pó do móvel que eu tirei ontem Mas ó Essa sala gigante já tá toda varrida Arrumei o sofá todo Tudo limpinho Só quero ajeitar aqui O cantinho das crianças ficam Que tá com muita bagunça de brinquedo Mas tá tudo varrido Tirei pó de tudo Tem que só guardar o álcool que eu usei pra limpar a mesa A gente não deixa mais nada naquele móvel Por isso que ele tá vazio Porque as crianças alcançam agora e pegam Aí ó Vou só arrumar os brinquedos Mas vamos permanecer aqui A gente limpou isso aqui ontem também Varriu tudo, coloquei as coisinhas no lugar As cadeiras estão assim Porque agora a Louise sobe na cadeira O dia todo pedindo pra ela não subir Então a gente prefere fazer isso A gente só pega a cadeira quando a gente vai usar Quando não estamos usando a cadeira fica assim E eu coloquei roupa ali ó Que eu vou passar hoje Não fica com roupa ali não, tá gente? Que eu vou passar hoje Vou guardar aqui o álcool e meu fone E é isso A sala tá ok Dá até vontade de deitar logo aqui Fica aqui Ó gente Eu tava filmando, eu arrumando ali Mas o celular caiu, nem percebi Enfim, sala arrumada As roupinhas aqui Tem umas roupinhas aqui pra passar Esses saquinhos estão vazios Ó, arrumei mais ou menos o cantinho deles Pra eles brincarem Aqui fora também, ó Passei pra cá esse emborrachado que a Ader comprou Acho que ficou melhor Nem sei que aquilo que tá ali embaixo do sofá Acho que é brinquedo Vou pegar depois Mas ó, tudo limpinho Tirei muita sujeira desse chão Vocês não tem noção Passando a novela ali A mesa arrumadinha Tudo limpinho Com álcool E é isso aí Ó Desse lado Desse lado E essa parte aqui também Ele tem roupa pra lavar Mas também tá limpinho Isso que importa Quando as crianças acordarem Já podem brincar à vontade aqui Gente, acabou que eu não filmei Arrumar na cozinha Ai, porque eu não tava com vontade nenhuma De arrumar a cozinha Achei que eu não fosse arrumar Mas ó Lavei toda a louça Ó O fogão também tá limpinho A bancada tá toda limpa Tudo no seu devido lugar Isso que importa Só falta passar um paninho aqui no chão Ó Gente, coloquei uns tapetes novos Ali também na cozinha E deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Ó Já tá anoitecendo Mas enfim Essa é a novela que eu tô vendo Ó Coração de estudante Gente, muito boa Tá nos primeiros capítulos Mas já achei muito boa E é isso, gente A escova de Louise Que ela escovou o dente Que eu vou trazer na escova Pra sala Tá tudo limpo Tudo arrumado Eu pensei em passar roupa Mas a tábua de passar roupa Tá no corredor Se eu for lá As crianças têm Chance de acordar E eu não vou passar roupa nenhuma O ferro tá no meu quarto Onde o Thiago tá dormindo Se eu for lá Ele deve acordar E aí eu não tenho chance nenhuma De passar roupa Então já que de qualquer forma Eu vou acabar não passando a roupa Eu vou bem me sentar aqui Pegar uma limonada bem geladinha Um biscoitinho E vou ficar assistindo Da novela Até a Eder chegar Não vou fazer dia da beleza hoje também não, gente Nem tô com vontade É bom fazer quando tá com vontade, né Acho que eu já tô bem satisfeita De ter arrumado isso tudo aqui Como eu imaginei O Thiaguinho acordou Olha onde tá a tábua de passar Luísa eu acho que ainda tá dormindo Mas ó Quem que acordou pintinho? Mamãe pega o neném Que acordou, véi Mamãe pegou a vizinha lá Pessoal Falou, oi pessoal Tudo bom? Hoje eu faço 11 meses É Mamãe não vai passar roupa Mamãe vai ficar comigo eu Hum Pintinho Então é isso, gente Deixa eu ver se Luísa acordou Vamos ver se sua mamãezinha acordou Vamos ver Hum Vamos ver Não, gente Luísinha continua dormindo Ela tem um sono mais pesado Thiaguinho e eu Vamos assistir novela agora Com a mamãe Nós dois Até o próximo vídeo Gente, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau